É neto, filho, são 10, só conta na dormida, em homenagem a esse vaqueiro, vamos cantar aqui uma toada, em homenagem ao amigo. Também é o amigo Zé Irã, representação forte São José de Belmonte, acaba que não deixa eu passar mal quando eu venho aqui em São José de Belmonte. Sempre aparece qualquer coisa pra mim, aparece qualquer agrado, e é da mesma família. Na família Mariana não tem ombro de questão, tem ombro de criagado, mas o rei em criação, também tem ombro de vaqueiro que veste perdendo de igual. E tem velho feio, tem muito velho feio. Ah, eu não sei, mas tem menina bonita? Puxa, Marvélio, venda, chega patrão. Não que esse doutor de agronomia, advocacia e nem engenheiro, deixei o emprego, fugi do estudo, abandono de tudo, só pra ser vaqueiro. Ainda criança, quando eu me deitava, dormia e sonhava, com festa ligado, cavalos selados, vaqueiros risonhos, agora meus sonhos estão realizados. O vaqueiro sonha com apartação, festa de murão, chicote e perneira, com boi no jiqui, passando imprensado, com gana coado, com gana coado, nos pés da porteira. O vaqueiro sonha com a namorada, festa vaquejada, barbatão caindo, troféu, prêmio, taça, das festas que foi, derribando o bui, derribando o bui, e o povo aplaudindo. O vaqueiro sonha com sua querida, deusa da guarida, onde ele mora. Dedico a toada, a todos os vaqueiros, heróis brasileiros, que o povo adora. Dedico a toada, a todos os vaqueiros, heróis brasileiros, que estão aqui agora. A toada, a todos os vaqueiros, heróis brasileiros, que estão aqui agora. O negócio é esse, vamos lá!